Eles não sabem que estou trazendo a peste. Essa é uma frase de Freud. Por favor, me explique esse contexto e por que ele comentou isso. Poxa, mas eu realmente devia ter pesquisado essas tuas questões. Eu sei que ele disse isso, também não vou lembrar em que livro está. Durante muitos momentos da obra freudiana, ele nos diz, inclusive no estudo autobiográfico, que muito mais ele discorre sobre a trajetória da psicanálise do que da própria vida. Disso outros se encarregaram. Mas em diversos momentos ele nos diz da importância do que ele estava abrindo, desse caminho que ele estava abrindo. E ele nos dizia também em diversos momentos com frases belíssimas, que infelizmente eu não tenho, tem uma que é a minha preferida, onde ele diz isso de um outro jeito, mais ou menos assim, que a partir do que ele trouxe, nós teríamos muito trabalho para poder seguir aprofundando e ampliando, porque aquilo era só o início. E realmente assim, a psicanálise, depois que tu consegue entrar nisso e compreender, um pouco que seja, é difícil tu abrir mão, é difícil tu deixar de tentar compreender o mundo e as coisas do mundo sem ficar atravessado por essa investigação psicanalítica, essa compreensão psicanalítica. É um movimento que está nos movimentos, nas escolas de psicanálise e que está em cada psicanalista. É um movimento que tu vai fazendo. E não tem volta, tu fica eternamente contaminado. Eu já tive diversos pacientes que fizeram referência a isso durante a sua própria análise e uma paciente que me lembro muito, com quem trabalhei muito e uma pessoa que se dedicou muito à sua própria análise, que ela dizia eventualmente assim, não adianta Silvana, deitada no divã e eu aqui escutando e te digo assim, muito satisfeita. Ela dizia, depois que a gente entra nisso, a gente não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como tu deixar de entender a vida, a vida fica mais simplificada, mais simples, vou dizer diferente, a vida fica mais simples, apesar de muito mais complexa. Complexa no sentido de que tu tem muito mais vias de possibilidades, de compreensão, de vivência, de destino. Tu tem mais opções depois da análise. E depois que tu estuda a psicanálise, né? Para estudar a psicanálise, tu tem que te analisar. Então, vai por aí. Mas Silvana, e por que Freud é tão difícil de ser aceito assim? Difícil de ser aceito, tu diz. Me fala por quê. Levou muito tempo para que a teoria dele fosse aceita no meio acadêmico. E até hoje, seguidamente, levantam estudos contestando as suas teorias. Por que, passados 100 anos, por que isso continua sendo colocado em xeque? Bom, ele mesmo dizia, a psicanálise não é para todos, assim como nada é para todos. Cada um encontra o sentido da sua vida em lugares diferentes. Mas a psicanálise, estudar a psicanálise é algo realmente difícil. Quando tu está lendo um livro, muitas vezes eu estava lendo e eu tinha que ler e voltar atrás, e voltar aquele parágrafo. E eu escuto isso de colegas, de estudantes a quem oriento, que não conseguem ler tal livro. E a gente tem que voltar e se interrogar, se analisar. Por que é tão difícil? A psicanálise é difícil, talvez, vou te responder assim, dentro do que já discuti, do que já ouvi, e da minha vivência, porque ela realmente mexe com as nossas questões mais profundas. Talvez seja mais fácil deixar as coisas no inconsciente e não se apropriar disso. Mais fácil, entre aspas, porque tu segue refém disso. É mexer com a nossa ferida narcísica, porque o Freud disse isso. Quando ele diz, temos um inconsciente que é enorme dentro de nós, e ele disse, não somos senhores na nossa própria casa? Não somos donos da nossa própria cabeça? Ele nos causa uma ferida muito grande. E é muito difícil alguém... Possivelmente deixamos de ter o controle. Ou pelo menos a vã esperança, ou a vã ilusão... A vã ilusão. De que temos o domínio de nós mesmos. Quando a gente sabe que mesmo quem não quer se analisar ou briga com a análise, com a psicanálise, claro, vão encontrar respostas em outros lugares, volto a dizer, não é a única verdade. Tanto que mesmo na psicanálise temos diversas correntes. Nenhuma é verdade absoluta. E é isso que ele dizia, vocês vão ter muito trabalho, porque dá para abrir muito esse leque. Mas mesmo quem se recusa a se analisar, tem um momento na vida, no dia que diz, eu não sei por que eu continuo fazendo isso. Eu não queria ter feito, mas fiz. Ou ao contrário. Eu queria ter feito e não consigo. Mas não quer pensar de que talvez a psicanálise tenha alguma resposta. De que tem algo no seu inconsciente que está dominando a questão. Silvana, o que é além da teoria freudiana na psicanálise? Buenas, a teoria é uma parte. Foi talvez por onde o Freud tenha começado, apesar de que eu diria que ele começou pensando antes, né? Antes de escrever. O Freud começou atendendo, ele era médico neurologista, né? E começou a se dar conta que tinham coisas que escapavam ao orgânico, ao físico, que não respondiam aos medicamentos, e começou a perceber que tinha algo que era psíquico. E aí passou a escutar. Tu sabe, que é de conhecimento público, que a psicanálise surgiu a partir da escuta das histéricas. Que na época era um destino que se dava ao sofrimento, né? As mulheres ficavam histéricas. Era muita repressão, a sexualidade muito reprimida. Então, faziam sintomas conversivos, lindos, né? Paralisavam membros anos. E de um dia para o outro aquilo voltava a funcionar. E o Freud dizia, mas como? Como que diante de uma hipnose o braço volta a funcionar? Então, não tem uma lesão neurológica. Então, começou por aí, mas, na verdade, hoje a gente diz que a psicanálise, muito mais que uma teoria, é um movimento. É um movimento psicanalítico, é um movimento de muitas correntes. Temos escolas diversas, a escola francesa, a partir de Lacan, a escola inglesa, a partir de Melanie Klein, e muito mais. Temos produções importantíssimas na Argentina, Silvia Blechmar, que perdemos há pouco tempo, na área da psicanálise de crianças. No Brasil, temos pessoas importantíssimas, Maria Rita Kel, e muita gente muito boa aqui, em Porto Alegre mesmo. Mas aí eu vou falar dos meus queridos, então não vou citar. A psicanálise, muito mais que uma teoria, é um movimento. É um método terapêutico, né? É uma terapia, enfim. Silvana, para encerrar. Chegou a hora de libertar Freud do establishment médico e das universidades. A psicanálise tornou-se um culto misterioso, entendido apenas e dominado apenas pelos iniciados. Palavras do psicanalista Adam Phillips, que antes comentou que ele é bastante polêmico. Eu pergunto, então, o pai da psicanálise foi mesmo endeusado e tornado distante do público comum? O Freud já escrevia sobre isso, né? Há um tempo atrás, Laerte, eu li, num veículo de comunicação bastante importante, sobre uma pesquisa que me chamou muito a atenção, que o Freud é a pessoa, a personalidade mais citada no mundo, pelas mais diversas áreas, principalmente pela publicidade. Como que alguém pode ter ficado tão distante, tão endeusado, mitificado, ou tão de domínio dos iniciados, uma palavra que me incomoda, porque tem uma conotação religiosa, e Freud mesmo dizia, a psicanálise não pode tomar o rumo de uma religiosidade. Então, como que alguém tão citado pode ser colocado dessa forma? É muito difícil a psicanálise, a transmissão da psicanálise dentro das universidades, pegando essa questão institucional. A questão da área médica, o próprio Freud, na época, já escrevia sobre a questão da análise leiga. Então, ele mesmo tirou a psicanálise do domínio da medicina. Muitas pessoas que se analisaram e estudaram com ele nas famosas reuniões das quartas-feiras, que ele fundou e que a gente mantém muito ainda hoje, as reuniões costumam ser da psicanálise nas quartas-feiras, não eram médicos, eram pessoas das mais diversas áreas. Essa questão médica, a questão da instituição, da universidade, é muito difícil a transmissão da psicanálise dentro da universidade, exceto a questão teórica, e a questão teórica é transmitida. A universidade tem uma função, uma tarefa muito complicada, que é informar tudo o que há. dar todas as informações para que as pessoas se identifiquem, se reconheçam em alguma corrente, e não na psicanálise somente, eu falo de todas as possibilidades que a psicologia oferece, que a medicina oferece, a filosofia, enfim, para que a pessoa, então, faça a sua escolha e vá fazer a sua formação, o seu aprofundamento depois disso. E a psicanálise tem um agravante ainda, não tem nem como passar toda a teoria, ou aprofundar a teoria dentro da universidade, dado tudo o que tem que se passar. E além de que, para que tu possa realmente vir a ser um psicanalista, nós temos que falar do tripé. Nós temos que pensar na análise pessoal. Se tu te identifica com a psicanálise e reconhece a existência do inconsciente, e tu vai querer mexer no inconsciente do outro, a fita e o bisturi, vai te resolver também. Então, tem que ir ao divã. A nossa análise pessoal, a questão teórica, então, dos seminários que a gente segue fazendo, e a questão da supervisão. Precisamos do olhar de outro que já esteja com um caminhar, com uma caminhada maior, que nos oriente no nosso trabalho diário, nos dê, nos ilumine a supervisão, que não é uma supervisão, mas é um pensar junto. Silvana, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço muito a oportunidade. Fico muito feliz pelo convite. E agradecemos também a sua audiência. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.